Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar essa cuba de sobrepor, uma cuba bem interessante de louça. E essa cuba foi pedida por um dos nossos amigos que acompanham o nosso site, o Tiago. Vou fazer aqui uma breve leitura do pedido do Tiago. Lembrando que lá no nosso site tem uma página especial para fazer pedidos, não precisa ficar pedindo através dos comentários. Também recebemos pedidos pelos comentários, pelas redes sociais, porém nós temos esse canal específico para você que tem uma dúvida. Então continuando aqui a falar sobre o pedido do Tiago, vou fazer uma leitura rápida sobre o pedido dele. E na sequência nós já voltamos fazendo a modelagem. Então o Tiago diz aqui o seguinte, a dúvida dele é sobre modelagem e ele fala Boa tarde, estou começando no Max agora e o seu canal no YouTube é fantástico, muito obrigado pela força aí, viu Tiago? E ele diz o seguinte aqui, gostaria de pedir uma modelagem de uma cuba de banheiro que para mim é complexa para fazer no Max. Seria possível fazê-la? Tiago, perfeitamente sim, nós vamos fazer a modelagem da cuba para você e vamos fazer um extra, vamos fazer também a torneira e a bancada para poder colocar a cuba. Um detalhe interessante é que muitas pessoas estão nos pedindo para fazer as continuações, fazendo a textura, fazendo os materiais, a iluminação e a renderização. Só que para pessoas como o Tiago que estão começando, quando nós juntamos todo o mix desse assunto, fica muito difícil compreender as aulas. Se o Daniel hoje chegar aqui e falar sobre materiais, mapeamento, texturização, renderização, iluminação, configuração de cena, pós-produção, já fica complexo todo esse conteúdo. Então, para a gente poder ficar um pouco mais fácil, mais acessível, nós estamos fazendo aqui somente modelagem, ou somente mapeamento, ou somente renderização, ou somente pós-produção e assim por diante. Se você gostar desse conteúdo e quiser a continuação dele, é só postar bastante aí e compartilhar com seus amigos, que quanto mais interações os nossos vídeos tiverem, mais nós vamos fazer as continuações, certo? Então, vamos ao que interessa, vamos aprender a modelar essa curva aqui. A primeira coisa que eu fiz aqui é já adicionar uma referência na nossa viewport, vou deixar essa referência aqui como cópia do lado, e vou criar aqui mais uma referência que está lá na nossa pastinha. Se você quiser baixar essas referências, como eu já falei em vários outros artigos, é só ir lá no nosso site, estará disponível para vocês. E aqui nós temos as medidas dessa curva. Essas medidas vocês podem utilizar, como exemplo aqui, nós temos 38 de profundidade, 40 cm de largura e 10 cm de altura, ou pode fazer através, simplesmente, da referência na viewport, que é o nosso habitual aqui que nós fazemos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é arrastar essa referência lá para a nossa viewport, vamos lá na vista front, o botão F, e vamos criar aqui o nosso primeiro objeto, que seria um box. Vamos criar um box simples, vamos deixar um box aqui acima, e a altura, eu vou girar esse box agora, habilitando a nossa opção angle snap toggle, vamos fazer aqui um giro de 90 graus, posicionamos sobre a referência mais abaixo, escalonamos aqui o tamanho, e veja um detalhe interessante, eu estou escalonando o tamanho, mas a bancada aqui, no caso a cuba, ela está de lado, Então, temos que deixar bastante claro aqui, que não vai deixar exatamente o tamanho, nós vamos referenciar somente a altura aqui da cuba. Caso eu queira deixar ela de lado, é só rotacionar aqui na horizontal, para poder ter aqui o mesmo tamanho da lateral. Aqui ela não vai bater, porque nós temos somente como referência que foi desenhada aqui, mas ela não está exatamente igual. Mas eu vou deixar nesse formato aqui, que está bacana. Então, aqui nessa base que nós acabamos de criar, vou retornar ela para frente, aumentar um pouquinho aqui a profundidade dela, e agora já podemos começar a modelar sobre esse objeto. Primeira coisa que eu vou fazer, clicar com o botão direito do mouse, converter com o Meditable Poly, e vamos reforçar as quinas, ou os cantos. Então, para poder reforçar os cantos, selecionamos as edges, vamos colocar aqui um connect com dois segmentos, jogamos lá para a borda, fazemos aqui um novo connect na outra direção, do mesmo valor, como vocês podem ver aí. E aqui tem um detalhe interessante, lá na nossa referência, nós temos o que nós chamamos de área molhada, que é onde a água escoa, para poder escorrer para dentro aqui da cuba. Então, nós temos que fazer essa área molhada da mesma forma, eu vou fazer aqui um connect, fazer um connect com um segmento somente, vamos arrastar aqui para o fundo, deixar mais ou menos nessa posição, agora eu vou criar o que nós chamamos de área molhada, vamos fazer aqui um extrude, só que esse extrude vai ser negativo, vamos colocar para dentro aqui da nossa cuba, e vou fazer mais um extrude para dentro da cuba, vamos jogar aqui para o fundo agora, ok. Essa parte de baixo aqui, nós podemos chamar aqui como base, eu vou excluir ela também, porque nesse momento ela não é útil, então podemos excluir essa base, já temos aqui o formato bem primitivo da nossa cuba. Agora nós temos que começar a adicionar os detalhes, o primeiro detalhe aqui, que no fundo da cuba, vocês vão notar que ela tem esse efeito aqui, esse efeito côncavo. Então nesse efeito côncavo, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é selecionar essa edge através de um ring, vamos executar aqui um connect, vou colocar aqui sete conexões, e agora voltamos lá na seleção da base, como nós fizemos há pouco. Então selecionamos aqui a base, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar o modificador FFD 3x3, 3x3, nesse FFD selecionamos os control points do centro, e reduzimos o escalonamento, então vai fazer aqui o mesmo efeito da nossa cuba. Nas bordas, vou selecionar os control points também, vou jogar aqui para o alto, só que veja que ele não vai acompanhar exatamente nesse momento, não está acompanhando aqui a borda. Então vou clicar com o botão direito do mouse, vou converter como é de Table Poly, vou fazer essa seleção manualmente agora, vamos selecionar manualmente, jogar um pouquinho para baixo, mais um pouquinho para baixo, vamos fazer aqui uma leve curva manual, jogamos para baixo, selecionamos as extremidades, e vamos jogar agora para cima. e aqui vocês vão ver que ele já começa a fazer o mesmo efeito lá da cuba, agora já está ficando mais próximo da nossa referência, está logo ali ao lado. Ok, continuando aqui o nosso modelo, selecionamos a base novamente, aplicamos o FFD 3x3 de novo, e agora sim, selecionamos os control points da borda, jogamos para o alto, e os control points do centro, jogamos para baixo. Então aqui nós já temos o efeito da nossa cuba. Podemos agora converter esse objeto como é de Table Poly, vamos converter aqui primeiramente, e já podemos começar a reforçar as bordas. Se eu aplico aqui um Turbo Smooth, vocês vão ver que o objeto vai deformar. Então eu tenho que vir aqui agora essas edges, e começar a recortar essas edges. Então primeiro eu vou aplicar aqui o Ring, o Connect, com dois segmentos, e aumentamos o valor Pint aqui, até ele chegar mais ou menos aqui nas extremidades, clicamos em OK. Mesmo procedimento aqui nas bordas, vamos fazer aqui o Ring, Connect, dois segmentos, deixamos bem próximo aqui da extremidade, fazemos um novo Ring aqui nas laterais, um Connect, e o Ring aqui da, nessa parte do lado aqui, para vocês verem melhor, vou aumentar aqui o valor Pint, clicamos em OK, e vamos testar mais uma vez o Turbo Smooth. A parte de fora está OK, a parte de fora já ficou bem legal, só que a parte de dentro aqui, ela não está muito interessante, então nós temos que voltar agora, e reforçar a parte de dentro também. Então vamos fazer aqui primeiro o Ring, o Connect, Colocamos dois segmentos, e o valor Pint aqui eu vou deixar bem próximo aqui, como vocês podem ver. Clicamos em OK. Nessa seleção aqui de cima, eu vou tentar deixar ela mais alinhada possível, então para isso eu vou ativar a nossa ferramenta Add Constraint, então vamos reduzir o escalonamento, e posicionamos aqui mais próximo da borda. Então vejo que ele vai manter o alinhamento. Mesmo procedimento aqui na frente, vou fazer aqui um alinhamento através do Add Constraint, o eixo Z, movemos um pouquinho para cima, e agora temos aqui a nossa cuba. Nas laterais ainda falta o reforço, então para a gente poder reforçar as laterais, damos um Ring, um Connect, dois segmentos, e o valor Pint, e vamos aqui até as bordas. Clicamos em OK, executamos o Turbo Smooth mais uma vez, e a nossa cuba está pronta. Agora falta fazer aqui o sifão, ou a caída d'água. Dentro do sifão, eu posso fazer com o objeto separado, ou eu posso fazer com essa própria malha do meu modelo. Para fazer com a própria malha aqui, para vocês entenderem melhor, vou fazer aqui um Connect com dois segmentos, aliás, vou fazer três segmentos, assim fica melhor. Fazemos aqui um distanciamento desses pontos de Vertex, então vou distanciá-los um pouco. Ainda estamos com o Edge Constraint habilitado, está muito cuidado com isso, vou deixar essa opção habilitada. Agora sim, vamos fazer aqui uma conexão cruzada, através de um Connect. Vamos lá no botão Connect, conectamos. Com esse pontinho de Vertex aqui, eu posso aplicar um Chamfer. Beleza. E aqui no Chamfer, vamos aplicar agora um Inset com o Edit Polygon habilitado, ou a face do nosso modelo. Então veja aí que nós já temos a entrada aqui do sifão. Nessa entrada, eu posso centralizar aqui no eixo Z, só que antes eu tenho que desabilitar a nossa opção Edge Constraint. Vamos colocar como None, e agora sim, vou fazer o alinhamento no eixo Z. Quando eu alinho no eixo Z, vocês vão ver que ele vai deformar um pouco, não tem problema. Só jogar aqui um pouquinho para dentro, e já temos aqui a entrada do sifão. Vamos fazer o Ring, Connect, Connect, colocamos aqui dois segmentos, e o Pinch, Ok. Já temos aqui o nosso buraco do sifão. Agora eu quero fazer o sifão separado. Então vamos lá no nosso painel, vamos criar um cilindro. Esse cilindro, vou colocar ele aqui até maior um pouquinho, para a gente poder ver. Vou deixar aqui do lado. Vamos reduzir a altura dele, primeiro. Vamos tirar esse segmento da lateral, e vamos colocar 16 lados. Então nesse cilindro aqui, eu posso converter, como de Table Poly, fazemos um Inset, na parte de cima, um Inset pequeno, aqui está muito grande, acredito que aqui já esteja bom. Posso excluir essa base, e vamos reduzir aqui a altura, para fazer aquele efeito de caída. Uma vez feito isso, aplicamos um Extrude negativo, excluímos essa face do fundo, e aplicamos aqui um Chamfer, na borda. Então damos um Loop, Chamfer, Chamfer pequeno também. Vou colocar aqui, três segmentos, clicamos em OK, e testamos com o Turbo Smooth, para ver como que seria o resultado. Então temos esse sifão aqui. Posso colocar esse sifão já, lá no local. Então para isso, vou utilizar a ferramenta de alinhamento, XYZ, e vamos lá na vista top, reduzimos através do escalonamento. Então veja aí que o sifão vai encaixar, perfeitamente no local que nós queremos. Aqui ele vai fazer até uma leve caída aqui, da bancada, para dar aquele efeito de relevo. Então veja aí que ficou bem interessante. Agora falta a torneira e a bancada. A torneira é uma parte um pouquinho mais difícil. Lá no nosso site, eu já falei para vocês como criar uma torneira. Nós temos aqui um artigo completo, sobre a modelagem de uma torneira, que foi dividida em quatro videoaulas, e essa torneira é uma torneira utilizada em cozinhas. Mas se vocês observarem, ela é bem semelhante à torneira que nós vamos fazer hoje. Nós temos essa primeira parte aqui, que é bem semelhante. Então voltando lá no 3ds Max, vamos carregar agora a referência da torneira. Então vou criar aqui uma cópia. Vamos lá na nossa pasta de referências, e arrastamos para as referências. Vista front, botão F, e botão F3. E agora eu vou começar a criar essa torneira. Para a gente poder criar essa torneira, eu vou começar aqui por essa parte. Então vamos lá no painel Create, Shape e Line. E eu vou criar aqui uma primeira linha. Então vamos criar aqui através de uma curva, clicando e arrastando. Vamos clicar e arrastar mais uma vez. E aqui eu vou finalizar a curva na base, como vocês podem ver aí. Essa curva, eu vou deixar ela um pouco menos rígida, tá? Fazendo aqui com que essa curva fique um pouco mais suave. Vou deixar ela um pouco mais aberta, até aqui no caso. Então vou aumentar aqui o escalonamento, vou colocar mais alto. Acredito que aqui já esteja bacana. Agora vamos habilitar o Enable in Render, Enable in Viewport. Aumentamos o valor Thickness dela, para aumentar a espessura. E agora eu vou subir esse ponto de vertex aqui um pouquinho. E vou ajustar aqui a direção. Vamos ajustar aqui o posicionamento. Bom, até aqui já temos um bom resultado. Agora eu vou começar a criar a base dessa torneira. Para poder criar essa base, nós vamos utilizar um objeto do tipo Cylinder. Vamos criar aqui um cilindro simples. Lá na vista front, mais uma vez, posicionamos o cilindro aqui na altura desejada. Vou fazer aqui o Radius dele e a altura. Aqui nesse cilindro, nós vamos ter aqui 16 lados. Vamos converter agora como Editable Poly. E já podemos começar a editar sobre ele. Então primeiro, vou fazer aqui um Inset. Vamos inserir aqui uma alha nesse cilindro. Depois, um Extrude. Vamos lá na vista front agora para ver a altura do nosso Extrude. Aqui eu vou fazer um Connect. Em seguida, seleciono essas faces e aplico um novo Extrude local normal. Só para fazer aqui o detalhe da torneira. E agora temos que fazer esse acionador que nós temos aqui do lado. Esse acionador aqui que fica em 45 graus. Esse acionador eu vou fazer aqui até com a cópia desse modelo. Então vou pegar aqui esse mesmo objeto que nós temos. Vou fazer aqui uma rotação em 45 graus, mais ou menos. Vou colocar em 50. Um pouquinho maior aqui. E nesse acionador eu vou fazer o seguinte também. Vamos vir aqui. Vamos copiar essa parte de cima. Aqui vamos aplicar um pequeno Inset. depois vamos aplicar um Extrude mais um Extrude selecionamos um modelo e aplicamos um novo Extrude e por fim selecionamos essa Edge do topo e aplicamos um Chamfer para poder chamfrar essa Edge aqui e deixar ela com a curva mais suave no final. Nessa parte de cima aqui nós podemos aplicar um Collapse para poder fechar ela e agora falta só essa parte aqui do acionador que vocês estão vendo lá na nossa imagem de referência. Então para poder fazer essa parte eu vou pegar o meu mesmo objeto vou pegar esse objeto por completo vamos criar aqui uma cópia como elemento a esse elemento eu vou reduzir aqui o tamanho dele e aí e aí Legenda Adriana Zanotto